É bom, vocês devem copiar, a gente cede, os direitos autorais estão cedidos, plenamente cedidos, não se preocupem, sem drama nenhum. Estamos felizes a cada encontro que a gente tem, eu vi a cara de felicidade da Alessandra, eu disse estamos felizes. Quem foram as primeiras vezes, a primeira vez no acampamento de mulheres, fique de pé aí, as que foram pela primeira vez, esse grupão pela primeira vez no acampamento. E foi uma alegria receber, podem sentar, e a gente se alegra, eu ouvi um testemunho da Eduarda, que foi a primeira vez, Eduarda já está aqui na igreja há mais de 10 anos, e Eduarda disse, eu sempre via, mas assim, não sabia como, e pessoas chegaram perto de mim, mulheres estrategicamente me incentivaram a vir. Primeiro acampamento, que ela participa da igreja do Pinheiro, foi bom Eduarda, disse que não perde mais nenhum. E eu sei que como Eduarda, tem muitas de vocês, muitas aqui na igreja do Pinheiro, que ainda não fizeram esse esforço para estar junto conosco, e eu sei que quem vai, vale a pena. E a gente sempre tenta traduzir no culto da noite, um pouco da nossa experiência ali, não dá para dizer tudo o que foi, não dá, só indo lá. Mas a gente partilha, porque o dom de Deus precisa ser partilhado. A alegria que a gente recebe, o dom que a gente recebe é para ser partilhado. E a nossa tentativa nos cultos, nas celebrações, encerrando o acampamento, é simplesmente isso, é dividir um pouquinho da nossa alegria com vocês. Então, de fato, o nosso tema, não é? Que está inspirando não só mulheres, mas homens também nessa igreja. Mas se eu fosse vocês, eu faria provocação, já que estamos em João, comunidade joanina. A figura do discípulo amado, essa é a figura emblemática no evangelho. Tem que pensar alguma coisa aí. Querem me ajuda para pensar mais alguma coisa? Precisa não. Mas o nosso tema foi reunindo as discípulas amadas. E nós pensamos, eu queria dividir um pouco, a trajetória. Pensamos nas mulheres que transitaram no evangelho de João, que é herança dessa comunidade chamada joanina. Ali encontramos os personagens conhecidas como discípulas amadas dessa comunidade. Fomos apresentadas a elas, viu? Recebemos a visita no acampamento. Na sexta-feira à noite, chegaram as mulheres do Pinheiro, veio gente de Aracaju, de Recife, porque esse acampamento já é interestadual. Chegaram as discípulas do Pinheiro, de Maceió, de Recife, de Aracaju. E chegaram de diferentes lugares as discípulas amadas. Vamos dizer o nome delas. Quem foi que nos visitou esse encontro? Maria, Mãe de Jesus. Chegou lá, se apresentou, saudou as irmãs. Tivemos entrevista com elas depois. Coisa assim fantástica. Quem mais passou por lá? A mulher samaritana. Vixe, impactou a mulher samaritana. Todo mundo queria beber do poço da samaritana, depois que conheceu a figura. Quem mais passou por lá? Maria de Magdala, Madalena e Marta e Maria de Betânia. Nós recebemos essas mulheres na sexta-feira à noite. Tivemos um encontro com elas. Foi um encontro místico, né? Um encontro que nos lançou. No outro dia, nós tivemos um encontro com as suas histórias. Estudando os textos, dialogando com os textos. E foi que saiu cada coisa. Essas meninas me deixaram impressionadas. Com o olhar aguçado para as histórias. Vai sair um texto aí. Esperem sobre esses diálogos com esses textos. E finalmente, no sábado à noite, nós refletimos sobre as bodas de Caná. A festa e o grande e o primeiro sinal das bodas de Caná. Fizemos daquele lugar um lugar simbólico para nós. E à noite, claro, celebramos a nossa festa que teve esse tema. Teve e foi milagre, minha gente. Não é só na festa lá de trás. Na festa nossa teve milagre. Muito milagre. Muita transformação. Foi essa a nossa trajetória. E eu queria dividir um pouco com vocês. Algo que ficou no meu coração para eu dividir com vocês. Hoje eu vou tentar ler porque hoje eu estou um pouco desconcentrada por causa de muita energia consumida esses dias. O caminho feito pelas discípulas amadas. A geografia da vida em busca do verdadeiro amado de suas vidas. Porque ser discípula amada é receber o verdadeiro amor. Todo o movimento das discípulas amadas é um movimento em busca de receber o verdadeiro amor. É preciso sair. Fazer movimento de saída. O chamado, o encontro com Jesus é o convite para essa saída. Sair de si mesma. Sair do lugar onde eu fui colocada como mulher, você como homem. O lugar que a nossa família quis nos colocar. O lugar que a história da nossa vida nos colocou. As discípulas amadas tinham história por trás de si. Cada uma delas. Histórias nem sempre boas. Histórias difíceis. Que aprendiam em um determinado lugar na vida. Aprendiam em uma cidade, em um estigma, em um andor. Em uma forma de se ver e de ver o outro que foi imposta por uma história. Mas o chamado ao discipulado, ao seguimento de Jesus como discípulas amadas. As fizeram sair. Se mover. Sair daquele lugar. E aí eu queria pensar. Maria de Magdala. O nome dela é assim porque ela saiu de Magdala. Madalena saiu não só de Magdala, sua cidade. Mas saiu da sua história de opressão. Dizem que ela foi, descrevem ela lá em Lucas. A mulher que o Senhor lhe tirou. Sete espíritos. Toda discípula amada precisa fazer esse movimento de saída. Quem quer ser discípulo amado também precisa fazer. Não existe discipulado sem saída. Há exemplo do nosso Mestre Jesus. Que desde o início deixou sua glória. Saiu de onde ele estava para ir. E todo convite de Jesus para o discipulado exige. Vem aí. Segue-me. Saída. Não tem como ser discípula. Não tem como ser discípulo sem sair. E nós vimos essas saídas que as mulheres fizeram. Madalena saiu de Magdala e da sua opressão. De sete espíritos que nós ficamos imaginando. Tantos espíritos diferentes. Nos quais ela estava presa e oprimida. Marta e Maria saíram não só de Betânia. Saíram da condição de ser simplesmente mulheres. De ficar em casa. E fizeram um segmento radical. Tiveram ousadia de fazer uma família diferente. Wellington e Paulo. A família, a gente conversou sobre isso lá. Jesus, toda vez que aparece, parece que não tem uma relação muito afetiva com os seus consanguíneos. Mas ele tinha um carinho e um amor todo especial pela família que ele escolheu. A casa de Marta, Maria e Lázaro. Era a família espiritual de Jesus. Irmãos e irmãs. E eles se tornaram família. Marta e Maria não sentiram falta de um marido. Lázaro não queria uma esposa. Eles se constituíram família num outro jeito de ser. Jesus chorou por Lázaro. Porque ele o amava. Como irmão, talvez. Marta e Maria se relacionavam com Jesus dessa forma. Saí de um modelo familiar que era estabelecido naquela época. Mas eles formaram uma família. Jesus só quis estar num lugar antes de enfrentar a cruz. Qual foi o lugar? A casa de Marta, Maria e Lázaro. Essa é a minha família. Quando a gente é chamado para o discipulado, a gente tem coragem de romper coisas que a gente não imagina. Sair de lugares que nós não imaginamos. Deixar família. Deixar segurança. Deixar preceitos, conceitos e preconceitos. E seguir a Jesus radicalmente. Não deve ter sido fácil para Maria e Marta. Porque mulheres que deixam a casa para seguir um homem. Vocês acham, é fácil hoje? Imagine naquela época. Mas elas fizeram essa saída. A mãe de Jesus sai também do seu lugar. Gente, não foi só. E nós conversamos sobre isso. Ela deixou o lugar de ser mãe para ser o quê? Sabe que pai e mãe tem essa arrogância que tem tudo para ensinar para o filho. Sabe que Maria teve a humildade e não foi só porque ela ficou, eis aqui a serva do Senhor, não. Foi porque ela disse, esse, esse aqui eu não estou olhando como filho, ele é meu mestre. E lá em Caná nós vimos isso, quando ela, o diálogo que parece duro e agressivo, quando ele diz, mulher, não é chegada a minha hora, o que é que eu tenho com você? Parece que é desrespeitoso, não é. Ali o diálogo é para provocar, não é mais mãe e filha. É homem e mulher, mestre e discípula. E era comum que um mestre chamasse uma discípula de mulher. E mulher nesse sentido é a dignidade. Homem e mulher não é pejorativo, pelo contrário, dá dignidade. E é uma relação de iguais. Eu sou homem e você é mulher. Naquele momento Maria deixa de olhar para Jesus como filho e está seguindo a ele como mestre. Quantos pais e mães aqui precisariam ter a coragem de fazer essa saída algumas vezes do seu lugar de pai e de mãe e aprender com seus filhos. E se deixar de se pular pelos filhos. Encanar o novo. Quem convida para que o novo chegue, o vinho novo, é a mãe. A mãe representa a espera dos antigos que querem algo novo. E ela diz, façam o que ele mandar, não o que eu. Ela como representante da antiga aliança, ela diz, faça o que ele, o novo, que está chegando para trazer o novo vinho. Faça o que ele mandar, não o que eu mandar. Que humildade bonita. Isso é sair de si mesmo. Quem não tem coragem de sair de si mesmo, não vai ser discípulo e discípula amada. Com rompimentos. Todas as discípulas amadas e discípulos amados fizeram rompimentos de saída. Não vai haver caminho de se pular sem saída. A mulher samaritana. A mulher samaritana não pertence mais a Samaria. Ela saiu. Deixou até o cântaro. Esqueceu do cântaro. E saiu do lugar. Saiu e foi anunciar que encontrou finalmente o seu amado. Depois de muita busca, de muita procura, eu encontrei alguém que me ama. Eu encontrei o amado da minha alma. E por ele, eu saí do lugar. Sabe que ela era muito esperta. A Samaritana não era uma mulher, como sempre descreve, uma mulher que tinha uma sede existencial, sofrida. E nos homens, eu não vejo Samaritana assim, não. Ela era uma mulher muito bem resolvida. A gente não falou disso lá. Mulherada ali fez uma releitura da Samaritana. Já não era uma menina. Uma mulher experiente. Corajosa. Sabe por quê? Eu quero fazer uma outra imagem da Samaritana. Uma mulher que já teve seis homens, não se deixou ser dona, ser propriedade de nenhum deles. Não é nenhuma boba. Ela disse, eu não tenho marido. Corajosamente. E eu não me deixei dominar por nenhum dos que eu tive. Nenhum deles me tiveram. Nenhum deles eu encontrei a pessoa que eu queria me entregar a vida inteira. Agora eu encontrei o amado da minha alma. Agora eu vou segui-lo e dedicar a minha vida a esse amor, que é um amor diferente. Mas é amor, é busca por algo que realmente fosse pleno para ela. Por isso que ela não é uma mulher tão ingênua, que vive com a sede. É uma mulher em busca de, em saída, à procura de algo e ela encontrou. E sempre diz, nessa palavra, eu não tenho marido, existem várias especulações. Diz que o texto é que nem gente. Acho que é Carlos Mestre que diz isso. O texto é que nem gente. Você pode tirar diferentes fotografias da mesma pessoa. É ou não é? Pode fazer ângulos os mais diferentes. Esse texto da Samaritana, pelo amor de Deus, você pode ler de diferentes ângulos, diferentes fotografias. A gente conhece várias. Mas eu estou me arriscando hoje fazer uma outra leitura lá da frase da Samaritana. Eu não tenho marido. Se você vai no texto original, marido, pode ser traduzido por três ou quatro palavras diferentes. Pode ser traduzido por senhor, dono ou baal. Existe uma tradução, uma interpretação que diz que Maria, ali não era uma mulher que tinha vários homens. São os deuses. A gente já fez essa leitura aqui. É uma possibilidade. Porque quando ela diz, eu não tenho baal. Eu já tive seis. Mas eu não tenho mais um baal. Pode ser se referindo aos deuses que estiveram presentes na história daquele povo. Mas da mesma forma que pode ser deuses, pode ser também... Sabe por que o detalhe? O marido era um dono. Ele era dono da terra, era dono do escravo, era dono da mulher. E ele, na tradição do povo, era chamado também um baal, um senhor, um dono. Então nós não sabemos qual foi o sentido da expressão. Ninguém vai saber. Por melhor que interpretação que a gente faça. Ninguém vai saber. Só Jesus sabe. Porque ele ouviu da boca da samaritana. E essas mulheres são demais. Disseram aqui que Jesus... Ela saiu gritando que encontrou o Messias. Mas disse, olha, eu não encontrei o Messias porque ele me prometeu nada. Porque ele tem poder de nada. Ele é Messias porque ele disse... Tudo sobre a minha vida. Essas mulheres disseram que o que impactou a samaritana... Foi porque ele descobriu quem era ela. E que restaurou a história passada. Não quer nem saber do futuro. Então Jesus escutou essa mulher com muita atenção. Ele sabe porque ela disse, eu não tenho marido. Se é baal Deus. Se é baal dono. Se é baal esposo. Se é baal deuses. Por mais que os estudiosos fiquem especulando. É mera especulação. Mas cada um lê do ponto onde escolhe ler. Nós escolhemos ler uma mulher corajosa que decidiu dizer... Olha, eu estava procurando até agora. Alguém que eu pudesse entregar toda a minha alma em minha vida. Encontrei agora. E agora ela faz essa saída. Porque ela tem convicção que encontrou o amado da sua alma. Então encontrar Jesus é um chamado para sair do lugar. E olha, eu não sei o resultado na vida dessas mulheres discípulas que estavam no acampamento. Mas eu espero que a gente possa ver muitas saídas na vida dessas mulheres. E nós sermos desafiadas a sair de lugares que Deus desejou nos tirar há muito tempo. Mas nós tantas vezes nos negamos a sair. E talvez porque nosso amor precisa ser mais intenso nesse movimento discipulado. Essa foi a nossa trajetória. Durante a trajetória, nós queríamos parar em dois lugares simbólicos. Um foi a Caná da Galileia. Quem esteve lá... A gente mergulhou nesse sentido de Caná. Mas alguém captou fortemente o sentido de Caná. Quando eu estava terminando de pregar ontem, fazendo o encerramento da mensagem, ela que já tinha, eu acho, encarnado a discípula amada que sai, que fala, disse, eu escrevi alguma coisa agora e eu tenho que falar agora. Eu digo, meu Deus, vem a minha irmã. Gente, impressionante. Enquanto eu pregava, ela escrevia, traduzindo o sentimento do lugar chamado Caná para a gente, para as discípulas. E foi a Marcela que escreveu. E que ela lendo e eu chorando, de tanta emoção, de ver como ela consegue traduzir de um outro jeito, esse sentido. E eu queria chamar a Marcela para vir aqui. E ela vai ler para a gente. Porque esse foi um lugar por onde nós passamos como discípulas nesses dias, nesse lugar chamado Caná da Galileia. Na sequência, nós vamos falar só rapidamente sobre o poço. Vamos ouvir uma música. André, já se prepare. Eu quero que você fique ali do lado do poço para cantar ali, para a gente ir finalizando. Boa noite. Bom, eu já estava falando, realmente, e algumas coisas, uma das coisas que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi o significado da palavra Caná. que, em grego, significa adquirir e, em hebraico, criar. Então, eu fiz uma poesia, eu acho que é uma poesia, que se chama A Beleza de Caná. E diz assim, Flores de jasmim, florada de manacá, perfumes diversos em cores uniformes, um misto de sensibilidade e leveza em meio à força. Paná, paná, coletividade aberta à partilha, ouvidos, olhos, boca, braços dispostos a acolher. Dá para ver os sete sentidos exalados, nos ritos, nas vozes, nas pétalas, no gosto do belo vinho. Vejo mulheres em voo livre, a buscar o encontro pessoal com sua essência, com a outra, consigo mesma e com o mundo. Aprendizes, discípulas amadas e mestras, caminhantes que amam e sabem lutar, calam e sabem falar, sentem, choram e conseguem se alegrar. Personagens principais, senhoras da própria história, artesãs que modelam a vida para garimpar a beleza em meio às cinzas. São elas, cada uma com seu próprio ritmo, adquire o saber e o sabor de criar e recriar o novo da vida. Baba, Adriano, baba, enxuga aí, vai. Ai, ai. Mas a Marcela traduziu de uma forma muito bela o sentido de canar. Canar, para nós, foi o lugar de adquirir. Adquirir, mas não só para nós. Não é, meninas? Adquirir para nós e adquirir para outras e outros. Adquirir o novo. O vinho novo e belo, porque pode ser novo, a mesma palavra que traduz pelo bom vinho, pode ser o belo vinho. Como o bom pastor, pode ser o belo pastor. E o vinho novo vem para devolver essa beleza da vida, mesmo quando ela está misturada com tantas dores e amarguras. Nós somos desafiadas ali, então, a pensar sobre esse adquirir e esse criar e recriar. Que só é possível porque foi um convidado chamado para a festa. Nós observamos isso no texto. Jesus foi convidado. E o convidado é que traz o novo. traz a novidade de vida para nós. Esse foi um lugar que nós estivemos aprendendo, sendo ensinadas. E o outro lugar que lá nós não mergulhamos tão profundamente como em Caná, mas que nós trouxemos para partilhar aqui, porque a mulher samaritana foi um dos personagens que muito nos inspirou lá no nosso encontro. Esse lugar do poço é um lugar simbólico. Quando a gente vai ler teologicamente, a gente mata, às vezes, alguns sentidos do encontro existencial de um homem que, nesse caso aqui, eu disse que a discípula tem que fazer a saída, mas, nesse caso, Jesus que saiu do lugar, saiu da sua terra para ir beber a água no poço da mulher. No poço que não era um poço para um judeu ir beber. Isso nos ensina muito dessa atitude que Jesus nos ensina. Beber do poço do outro. Entendendo que o outro tem para me dar uma água que também sacia a minha sede. Aprender da experiência do outro. Mesmo quando esse outro, na história e na cultura, foi me apresentado como inimigo. Jesus quebra essa barreira. E ele vai ao poço da samaritana e diz humildemente, me dê água. Ele pede a ela água. Tem uns diálogos bem teológicos no meio. Mas, na essência do diálogo existencial, ele valoriza o lugar dessa mulher. Esse poço diz, ele diz que daria para ela a água da vida e que essa água jorraria da sua vida a partir de então. Por isso que ela não precisa mais ficar voltando ao poço. Por isso que ela está pronta para sair. Porque ela não precisa mais estar ali ao redor do poço. Ela tem uma fonte dentro dela mesma. E lembrei da palavra da Isabela no acampamento. Nós precisamos ter o reino dentro da gente para poder levar para fora. Qual a dieta de uma discípula amada? Para ela continuar no caminho e ficar sempre saindo e levando aos outros essa mensagem do discipulado na vida. Passa em cana e toma. Vinho novo, se renova e passa no poço e toma água da vida. Menino, a melhor dieta do discipulado. Vinho novo, o símbolo da presença da nova aliança que não existe mais agora. o poder da lei, só a graça, do amor, do amado nas nossas vidas. A liberdade que ele nos dá e a água da vida que jorra dentro de nós mesmas para que a gente possa levar dessa água. Eu queria que a gente ouvisse essa música que canta a história da moça do poço. Deus, 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 Deus. Tanta água já puxou o meu braço Tantas vezes já me esqueci Tantas vezes já senti cansaço Tantas vezes relutei em vir Cada dia este caminho faço Cada dia é preciso mais Quanto mais maior é o meu descaso Pois a água não me satisfaz Quero deixar a corda ao mal de um laço Quero beber e não precisar mais Dá-me tua água que a vida que eu traço Será nova, sentirá a paz Tanta água já puxou o meu braço Tantas vezes já me esqueci Tantas vezes já senti cansaço Tantas vezes relutei em vir Cada dia este caminho faço Cada dia é preciso mais Quanto mais maior é o meu descaso Pois a água não me satisfaz Quero deixar a corda ao mal de um laço Quero beber e não precisar mais Dá-me tua água que a vida que eu traço Será que você quer beber? Será que você quer beber e não precisa mais? Tem que vir ao poço Onde a gente vai encontrar essa água da vida Tem que passar sempre pelo lugar Onde o Espírito nos conduz a passar E tantas vezes a gente está Se dizendo discípulo de Jesus Mas não quer passar pelo poço E beber dessa água E voltar a sentir de novo Essa fonte jorrando dentro de nós Mas beber água nova Que jorra dentro de nós Tomar desse vinho novo Que é Jesus em nossa vida E ficar parado, estagnado Água parada vira o que? Dá dengue Vira lama Faz mal à saúde Eu acho que a igreja vive mais ou menos isso daí A igreja cristã eu estou falando Tanta gente que quer tomar o vinho E adquirir só para si Jesus para si mesmo Para melhorar a minha vida Para me dar esse sentimento de paz E lembravamos ali que em Caná O milagre só acontece quando a gente É diácona, diaconiza Leva para o outro Se o vinho tomado Não for repassado Ele vai virar água do mesmo jeito Essa água do poço Se ficar parada Vai virar Lugar para criar mosquito Que tira a vida e mata A missão É o lugar para onde nós devemos caminhar Se tem uma saída Precisa sair de algum lugar E se tem um lugar para onde ir É o lugar da luta e da missão E esse foi esse desafio Que nós trouxemos Finalizando o nosso encontro Eu queria pedir para Projetar aquele Um texto Algo que nos inspirou Para mostrar o que é movimento De luta e de missão Nos inspirou E nós queremos trazer E eu já quero convidar As discípulas amadas Para virem aqui a frente Eu não sei se dá Wellington se você poderia ler Em voz alta Porque eu estou Com Eu queria que você Prestasse atenção nessa história Essa história nos inspirou E é o símbolo Que nós vamos apresentar agora Final Para compartilhar com vocês Em recente visita A Buenos Aires Tive a oportunidade De estar diante De uma senhora Que compõe Um dos movimentos sociais Mais significativos Da América Latina Conversei cerca de 30 minutos Com Dona Ruanita Uma abuela De 92 anos de idade 30 anos ininterruptos De luta Esta senhora De voz suave e eterna Tem jeitinho de vovó Do interior No entanto O conteúdo Da sua fala É impregnado De vitalidade E em poucas palavras Narrou-me a história Do surgimento Da associação Eu Estudante universitária Devoradora De livros Teóricos Sobre a história Da América Latina Me coloquei No papel De ouvinte Aprendiz Aprendi muito Naquela tarde As madres De La Plaza De Mayo Foram inseridas Na luta Quando seus filhos E netos Ativistas Na luta Contra a ditadura Na Argentina Começaram A desaparecer Elas eram Donas de casa Se ocupavam Dos afazeres Do lar E em sua grande Maioria Não compreendiam Em profundidade O motivo Da luta Dos seus filhos Iam à delegacia E não obtinham Respostas Na igreja Ouviam dos padres Que eram seus filhos E netos Os próprios Culpados Pelo desaparecimento As ausências Foram ficando Cada vez mais Constantes Mais filhos Sumiam Mais mães Choravam Na Plaza De Mayo Lenços Que simbolizam As mães Foram pintados No chão Foto Alexandre Foram pintadas No chão Como era proibida A concentração De pessoas Ato passível De prisão Lembrando Que o país Estava sob uma ditadura A polícia A dispersou Dispersou o grupo As mães Se foram Mas retornaram Numa quinta-feira Já que não podiam Ficar paradas Porque era proibido Começaram a circular Em torno da praça Inacreditavelmente Essa manifestação Circular Perdura Até os dias de hoje Toda quinta-feira As mães Se reúnem E circulam Eu já vi isso Não existe Por parte delas Veja que coisa A esperança De reencontrarem Seus filhos E netos Com vida O que há É o espírito De luta Por justiça Que segundo Dona Juanita Começa a se mover Com passos lentos Mas já Se move Saí Essa parte É o mais detalhe Sobre a ditadura Eu queria parar aí Essas mulheres Donas de casa A maioria Idosas Avós Iniciaram um movimento Que mais de 30 anos Perdura Toda quinta-feira Porque é do lenço Gente Sabe o que é Toda quinta-feira Na praça de maio Em Buenos Aires Sol E chuva Frio E calor E essas Mulheres Da praça de maio Não deixaram Um dia sequer De estar ali Circulando E Se O governo O poder Fez Sumir Os documentos Que é apagar A memória Dos seus filhos Que desapareceram Elas não deixam Que essa memória Seja apagada Por esse movimento Esse é o símbolo Dessa luta De mulheres Mães Avós Algumas nunca estudaram Mas se envolveram Politicamente Numa luta Num gesto Simbólico Que é forte Na América Latina Toda Eu fico pensando O que é que a igreja Está fazendo O que é que nós Mulheres Às vezes a gente bota Tudo que é dificuldade O que é que eu vou fazer Vou me mover Para onde Qual é a minha missão O que é que eu tenho Capacidade de fazer Meus irmãos Se a água Que você bebe Nesse poço Não lhe for capaz De lhe mover Se esse vinho novo Que você tomou Não for capaz De lhe trazer Força Para lhe mover Do lugar E lhe jogar Na missão O que é ser igreja O que é ser discípula E discípulo de Jesus Discípulo é aquele Que se move Que sai do lugar E não sai Por si mesmo Apenas Sai Porque luta Pela luta Do outro E esse Encerramento nosso A gente Chorou E sentiu Um peso De colocar Esse lenço Na nossa cabeça Hoje pela manhã Muitas de nós Tivemos dificuldade De colocá-lo Porque colocá-lo É símbolo De compromisso E a gente se perguntar Pedimos perdão Choramos Choramos E nos arrependemos Pela nossa Inoperância Inatividade Por que que a gente Usa essa água Para nada Esse vinho Para nada Por que que a nossa vida Serve tão pouco Para outros Propósitos maiores Nós Nos arrependemos Choramos E pedimos Que esse espírito Da vida Nos visite Que essa água Nos dê força Para nos lançar Para fora Que esse vinho Nos renove Para que a gente Possa assumir lutas Como essa Quantas mulheres Choram em Alagoas A violência No corpo De uma mulher Qualquer Aqui em Alagoas Devia ser violência No meu próprio corpo Então colocar Esse lenço É compromisso É pelo menos Um sinal De dizendo assim Deus Nos tira do lugar Nos move Eu fiquei feliz Porque hoje Alguém já me procurou Desse grupo E disse Pastora Eu quero Eu quero que a minha vida Seja não só Para mim mesmo Eu quero adquirir Não só para mim Eu quero me colocar À disposição Me ajude Porque eu quero Colocar a minha vida A serviço De alguém De alguma causa Da missão Eu preciso fazer isso Que esse seja também O nosso desejo Nessa noite Vamos cantar Maria 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 é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria 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 é o som É a cor É o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri Quando deve chorar E não vive E apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo a marca Maria Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele Essa marca Possui A estranha mania De ter fé na vida Aê 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 Quem traz no corpo a marca Maria 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 Mistura A dor e alegria Aê 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 Quem traz na pele Essa marca Possui A estranha mania De ter fé na vida Quem desejar se unir a nós Fique de pé por favor A gente não tem lenço pra todo mundo Gostaria de ter Mas vamos ficar de pé E cantar juntos Pedindo que o Senhor Nos empurre para fora Levando a luta por vida e justiça Para além de nós Maria 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 É um dom Uma certa magia É uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria 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 É o som É a cor É o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter Mana Sempre Quem traz no corpo a marca Maria Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Aê 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 Quem traz no corpo a marca Maria Maria Mistura a dor e a alegria Aê Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Pode tirar Pode tirar Vamos ficar de pé Já estamos de pé Vamos orar Se você podia fazer a oração Queria que a gente desse as mãos Olha irmãos A ditadura na Argentina Foi considerada A mais Talvez Sangrenta De toda a América Latina Eu fico puto da vida Quando vejo alguém dizer bem assim Não houve ditadura Eles receberam o que eles quiseram Eu vi essa cena Eu confesso que eu podia imaginar tudo Mas vocês linkarem as discípulas amadas E trazerem as mães da praça de maio É demais pro meu coração Isso precisava de fato ganhar Tem que ganhar Tinta Letra Porque Ascane e Laura viram Eu vi E Se você for um dia em Buenos Aires Elas continuam lá Elas continuam lá Sem esperança nenhuma mais Mas continuam Sabe pra que Marcos Pra que isso não aconteça de novo Pra que isso não se repita Com os filhos dos outros Foi por isso Paulo Vitor Que quinta-feira eu parei Estava indo pra Champreta E o pessoal do MST Diz Ah eu parei pra falar Eles me convidaram Porque eu não parei por eles só Eu já parei pelos nossos filhos e netos Pra que eles possam ter um Alagoas Um pouco melhor Meninas Deus abençoe vocês E hoje eu espero muito Poder ser um discípulo amado Pra não atrapalhar O que Deus está fazendo na sua vida Em nome de Jesus Queria que a gente orasse Pai em nome de Jesus Obrigado Pelo que o Senhor está fazendo Nessa comunidade Obrigado pelo que o Senhor está fazendo Com as mulheres dessa igreja Obrigado pelo que eu pude ver Esse final de semana Vi angústia de ódio Preocupação Vinte anos na mesma igreja Doze anos de acampamento O que dizer O que desafiar E eu te louvo Por ver como o Senhor pode usar Um instrumento Quando esse instrumento fica pequeno Temeroso Por ver Como as meninas da coordenação Sempre Pensam juntas E produzem coisas lindas Por ver o que o Senhor está fazendo Nessas e nas que já foram O processo é lento Mas como disse Dona Juanita É preciso dar o primeiro passo Ah Senhor Imaginar As mães da Praça de Maio Serem trazidas a uma igreja protestante No Brasil Que as vezes não está preocupado Com o problema do outro Aqui do lado Do bairro do lado Imagine com aquelas mães Lá do outro país Que é nosso rival As vezes E trazê-las aqui Ver esses lenços Imaginar tantos jovens Tantos filhos Tantos Que foram assassinados Eu vi esses dias Anivaldo Padilha Chorando de novo Dizendo que Trinta anos depois Ele não consegue dormir direito Por conta das torturas Eu não conheci Freitito Mas fico imaginando Ele se matando em Paris Por não suportar A vergonha e agonia Das torturas E hoje vem uma geração De jovens Dançando na boca da garrafa E hoje vem uma geração De jovens Fazendo forrozão E hoje vem uma geração De crentes Querendo controlar A forma das pessoas amarem Mas no que move Um dedo Quando a injustiça Concentração de renda De terra Enfim Pai que de fato Esse vinho novo E essa água Viva Possa empurrar Essas mulheres Para fora No nome de Jesus Mais uma mulher Foi morta hoje Em nosso estado Nós precisamos De fato Fazer algo Que nós homens E aqui eu lhe peço Misericórdia Homens Dessa igreja Não atrapalhemos O processo Que Deus Está Iniciando E operando Na vida Das nossas mulheres Em nome de Jesus Dá-nos a humildade De também Beber do mesmo poço E beber do mesmo vinho Para que o milagre Seja completo Dá-nos uma semana De paz Livra-nos do mal E guarda-nos Com a tua benção E obrigado Por mais um acampamento Belo Acampamento Das nossas mulheres Em nome de Jesus Amém Dê um abraço No seu irmão Eu não sei nem o que dizer Para você